A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Democie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O atleta Dauto Pereira, popularmente conhecido como Jandaia, ficou famoso na cidade por ser um exímio praticante de esportes, principalmente nas corridas de rua. Dauto era funcionário público municipal e faleceu no ano passado devido a problemas de saúde. A Rústica, em homenagem ao atleta, contará com alunos das escolas municipais, além de outros atletas de diferentes categorias. A inscrição pode ser feita na Secretaria de Turismo de Itapes ou então na Secretaria de cada escola da cidade. Para a inscrição é preciso um quilo de alimento não perecível. A corrida terá dois percursos, divididos por categoria, e iniciará às 15 horas do dia 12 de outubro na Praça Rui Barbosa.